Parabéns para o Nordeste, que virou piada no Brasil inteiro. Que tem uma força enorme e não sabe usar a força que tem. Eu sou nordestina, moro no Sul, trabalho aqui, tive que deixar toda a minha família para trás, porque a gente sabe a realidade que é o Nordeste. Não é à toa que é a região mais pobre do Brasil, que é a região mais necessitada do Brasil, porque as pessoas têm pensamentos enraizados, as pessoas não querem evoluir, as pessoas não querem abrir a mente, não querem conquistar as coisas, querem viver dependendo de migalhas. Está hoje aí todo feliz, comemorando a vitória do ex-presidiário, corrupto, ladrão, que desviou dinheiro do teu país para outros países, que te deu com uma mão, tirou com a outra. Mas ano que vem, quando ele assumir, se ele ganhar, tu vai estar aí te mudando do Nordeste para o Sul, porque é quem te dá emprego, porque é onde tem pessoas que sabem escolher seus representantes. Será que vocês não vêem só o Nordeste? Eu estou envergonhada. E quem paga o pato, infelizmente, é a gente que tem que sair e deixar tudo para trás, por causa da maioria que não sabe escolher os seus representantes. E eu não estou julgando o todo, tá? Estou falando das pessoas que têm coragem de votar no PT. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.